Vamos lá, e as perguntas também tem um pouco de curiosidade minha também, você está mais próximo, você sabe mais do caso. A mãe das meninas, elas receberam quatro homens de preto às 10 horas da noite, que ofereceram uma quantia alta para elas negarem o fato, ok? Então, depois houve um boato, que era uma jogada armada pela TV Record para concorrer com o Fantástico no domingo, briga de audiência. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, os homens de preto realmente estiveram lá na casa dela, ou era uma guerra de audiência de emissoras de televisão? Eu não entendi o finalzinho, se eles estiveram lá e... É, eu gostaria de saber se realmente os homens de preto estiveram lá, ou era uma guerra de audiência das emissoras de televisão? Perfeito. Você está ciente do que eu falei? Sim, eu acho que sim. Então, houve realmente esse caso, né, dessa visita estranha, foi lá por abril, maio, pela última vez que eu conversei com a dona Luísa, ela se lembra, mais ou menos, que já foi em maio de 96. Chegaram os quatro homens, eles bateram no portão dela, ela foi atender, eles estavam trajando ternos mesmo. Como o Birajara e o Patatini sempre trajavam, o Birajara, né, com o perno, ela chutou ele, não era eles. Aí ela foi, abriu, e aí percebeu que não eram o Birajara e o Patatini, e esses quatro homens já entraram pra dentro ali do corredor da casa dela, e vieram num carro preto, e pra resumir, conversaram com elas ali por volta de 20 minutos a 30 minutos, acho que não chegou nem a 30 minutos. Ofereceram uma maleta de dinheiro, abriram a maleta pra elas, mostraram, inclusive, a expressão que elas usam, que era o dinheiro verde. Ela não sabia se era dólar, ou o que era, ela percebia que um falava só, parece que um traduzia e o outro anotava, né, fazia as anotações, e ofereceu dinheiro realmente a elas, pra que as meninas gravassem outra reportagem que eles iriam agendar, pra que elas desmentissem, falassem que tinham ouvido qualquer um animal informado, ou qualquer outra coisa. E que aquilo ali seria a mina de ouro na vida delas, elas poderiam até se cuidar do país. Então foi isso, foi rapidamente... O Marcão, mas eles pediram pra elas alguma coisa? Pra se calarem? O que foi o pedido que foi feito? O pedido foi feito pra que elas levassem uma entrevista, dizendo que o que elas viram foi um animal informado, ou alguma coisa que não tinha nada a ver com a doença terrestre, vamos dizer assim. Sim. Que elas se enganaram, né? Isso, que elas teriam se enganadas. Sim. E em troca eles pagariam esse valor. E daí elas, obviamente, até todo mundo vai dizer assim, mas moço, como que eu vou falar umas coisas que eu não sei nem o que foi o que as minhas filhas viram? E aí eles falaram, não, mas pensa nessa proposta, a gente vai entrar em contato em breve. E era pra ela dar essa informação também pra Cátia, né? Que a Cátia não estava lá na casa, na casa do Luísa. E aí a dona Luísa ligou pra Cátia, explicou isso. Só que naquele dia antes, ela falou assim, faz a minha casa, senão a gente chama a polícia. E ela ficou meio, bem preocupada, né? Falou que o nome dela já ia chegar. E eles falaram, a gente vai entrar em contato em breve. Eles saíram e foram embora. Bom, agora... Ah, fala, Marcos. Igual que o... O que tá, acho, com um pouco de eco, né? É, começou a ficar com eco novamente aí, mas... Tenta falar aí, vai lá. Mas uma coisa que o Riba falou, que é interessante, Portanto, muitos ufólogos acreditam que esses homens de preto, que esses rapazes que foram lá, eles se passaram por homens de preto, seriam funcionários ali da Rede Ritória, né? Da época, porque diz que a Rede Globo estava tendo uma audiência muito grande com essa questão do caso do E.T. de Varginha. Então, eles comentam que poderiam... Eram pastores ali, né? Na época, junto àquele proprietário da Record, pra dar esse dinheiro, inventar, criar essa conspiração em cima, e acreditando mesmo que as meninas viessem a aceitar esse dinheiro pra desmoralizar Globo, que tava levando o caso muito a sério, graças ao Luiz Petri, que era o diretor do Fantástico na época, um amigo do Birajara, e que foi, graças a ele, que as primeiras reportagens do caso do Varginha saíram no jornal, né? No Fantástico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho